E aí galera, beleza? Tenteu Tudors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, hoje um vídeo review e análise completa desse teclado aqui que é uma das coisas mais malucas que eu já testei aqui no canal e na minha vida toda pra falar real. É um teclado pessoal que se projeta sobre a sua mesa e transforma a sua mesa em um teclado pro seu PC, notebook, celular, tablet e tudo quanto a aceitar bluetooth, cara. Porque ele é bluetooth sem fio, tá? E você vai entender um pouco do funcionamento dele e muito mais nesse vídeo, tá? Recomendo demais a compra, quem nos enviou foi a loja Gearbest, tem um preço super interessante de produto como este, tá? E eu acho que vale muito a pena. Então, o link pra quem quiser comprar tá na descrição do vídeo, vale muito a pena, tá? E é isso aí, vamos conferir um pouco da análise completa desse teclado aqui que é sensacional. Bora lá! Então, este aqui é o teclado laser, tá pessoal? Vamos lá mostrar algumas das funções dele pra você. Aqui a gente tem o sensor, tá? Então quando você digita, este aqui é o sensor. Isso aqui vai projetar o teclado na mesa. Aqui a gente tem dois LEDs, eu vou até ligar aqui pra mostrar pra você. Um é azul e o outro é vermelho. Bom, o azul é quando o bluetooth está ligado. E o vermelho, desse mesmo lado, é quando está com pouca bateria. Do outro lado, a gente tem também outro LED. Esse LED, pessoal, indica que a tecla shift está ligada. Então vamos pressionar aqui a tecla shift. Então, ó, ele ficou vermelho, quer dizer que o shift está ligado. Quando ele fica vermelho também, sem piscar, quer dizer que ele está em carregamento. E aqui na parte de baixo, tá? A gente tem o laser. Na lateral, aqui a gente tem o botão de ligar e desligar ele. E também temos aqui o USB pra carregamento, que no caso aqui é do tipo micro USB. Bom, ele vem com um cabinho extremamente pequeno. É esse cabinho aqui. Você viu aí? É bem pequeno. Entretanto, por ele ser micro USB, qualquer carregador celular vai servir. E ele não tem que ser plugado ao computador, tá? É só pra carregar. Ele é sem fio e é Bluetooth. É por Bluetooth que ele conecta. E aí vem o mais legal. Dá pra você conectar ele no seu computador, no seu tablet, no seu notebook. Mas, Teteu, o meu computador ou meu notebook não tem Bluetooth. Aí vem o outro cara da jogada. Um simples adaptador como este já resolve o problema e consegue colocar o Bluetooth no seu PC ou no seu notebook, tá? Dá pra comprar também. Dá pra comprar pelo link da descrição. Deixo pra vocês, então, o teclado e o adaptador Bluetooth, caso você não tenha Bluetooth no seu computador ou notebook. Então, como é que faz pra estar conectando ele no teu computador? Você vai aqui, então, pressionar o botão pra ligar e desligar ele. Vamos lá. Ele já está ligado, tá, pessoal? Dá uma olhada só. Então, ele já projeta pra nós o teclado na mesa. E a prova de que, realmente, quando você pressiona numa tecla, ele consegue identificar, ó, ele faz barulhinho lá. Algo muito legal que a gente pode mostrar aqui pra vocês é que quando ele fica um tempo sem ninguém pressionar nada, a luz aqui diminui, tá? Ele entra em modo stand-by. Isso faz com que ele economize bateria. E quando você pressiona o dedo, ele acende mais, tá? Então, é um modo de economia de bateria que eu andei percebendo. Tô aqui com o computador aqui do lado. Então, no computador, pra você conseguir conectar ele, é bem simples, tá? Você tá vendo ele aí e a tela do meu computador. Você vai vir aqui no menu iniciar. Pode vir até configurações. Claro, o computador tem que ter Bluetooth, tá? Aí você vem até dispositivos. Clica aqui, ó, adicionar Bluetooth ou outro dispositivo. Clica em Bluetooth. Espera um pouquinho. Ele vai procurar aí o dispositivo Bluetooth pra se conectar. Como você pode ver, a luz já tá mostrando lá que ele tá ligado, o Bluetooth, né? A luz azul. E como eu disse, ela indica, né, que o Bluetooth está ligado. Já aparece lá, então, ó, Laser Projecting Canboard. Então, a gente clica em cima dele e ele vai tá conectando ao teclado. Já conectou, é bem rápido, tá? Pode dar aqui um concluído. O teclado já está configurado e a gente pode mostrar isso pra vocês agora, tá? Como é que eu posso mostrar isso pra vocês? Vou abrir aqui o Google Chrome. Então, beleza. Vou abrir aqui o Google Chrome. Vou clicar aqui na pesquisa e vou digitar aqui no teclado. Olha só, hein? Dá uma olhada aí. Pera aí, back. Então, ó, Chrome. Tô digitando com uma mão, tá, pessoal? Porque a outra tá do lado da câmera aqui e fica mais difícil pra digitar. Bom, eu vou pressionar aqui mesmo, ó, Enter. Já abriu aqui o Google Chrome. Cara, isso é sensacional, tá? Na boa. Muito legal. Vamos abrir agora o meu site, tá? Vou tentar digitar com as duas mãos. Aí, aqui, ó, tive um pregando problema com... Então, ó, digitei teu tutors. Setão pra baixo. E Enter. Maravilha. Já entrou lá. Já abriu aqui o meu site, tá? Então, é muito legal. Vocês viram aí que funciona bem. Você consegue transformar a sua mesa em um teclado. Então, ó, você pode controlar aqui, ó, através das setas. Pra baixo, pra cima. Tudo certinho, né? Ó, pra cima. Então, você consegue ver tudo. Todo o conteúdo da página. Facinho, facinho. E aí, a gente tem o recurso do mouse aqui, ó. Isso que é o mais legal. Então, você clica no mouse. E aí, você vai transformar o teu teclado em um touchpad. Tá? Então, olha só. O mouse lá na tela. Olha só que legal. Então, você consegue transformar a tua mesa, né? Em um mouse ou teclado pro computador. Não é só o teclado, tá? Então, a gente dá um clique em cima, ó. Vai abrir aquele conteúdo lá no computador. Então, tudo funciona perfeitamente. Quer parar de usar o mouse e quer usar o teclado? Só clicar de novo aqui. E pronto, tá? Aí, você pode voltar lá no navegador. Pra abrir aqui o bloco de notas. Então, ó. Ele já virou novamente, né? Já virou novamente o teclado. Pressiona o Enter. E ele tem esse barulhinho que mostra, né? Cada tecla que foi pressionada. Cara, é sensacional, tá? É muito bom de verdade. Eu gostei demais desse produto. E recomendo muito a compra, tá? Com certeza, é a coisa mais doida que você viu hoje. E também, de alguns dias aí. Todas as funções funcionam perfeitamente. Tá? Eu testei tudo aqui. Funcionou de boa. E ele é Bluetooth. Sem fio. Pra você estar utilizando. Só a GearBest pra mandar umas coisas top dessa aqui, hein? Muito louco. Link tá na descrição pra quem quiser comprar. Gostou do vídeo? Deixa o like aqui embaixo. Também compartilha. E se inscreve. Pra não perder mais nada. Aproveita também. Já clica no sininho. Que aí você sempre será notificado dos próximos vídeos. E pode assistir antes de todo mundo. Outra coisa. O link pra quem quiser comprar ele tá na descrição do vídeo, tá? Recomendo demais a compra. Enviado pra nós pelo loja GearBest. Não foi tributado. O que é mais bacana. E é isso, tá, pessoal? Veja também a nossa playlist com outras análises aí pra vocês na tela. Também deixo também na descrição pra quem quiser comprar o adaptador Bluetooth. Pra você conseguir conectar em computador que não tenha Bluetooth. Até a próxima com mais um vídeo. Mais uma análise. Tchau, tchau.